Vamos lá, chegou a análise de Stray, fazia tempo hein, fazia tempo que eu deveria ter colocado essa análise aqui, e eu acabei demorando, eu acabei demorando pra colocar. Já tem aí alguns dias que eu fechei o jogo, deixa eu ver aqui, eu acho que deve ter aí uns 20 dias já que eu fechei, talvez um pouco menos. Mas vamos lá, Stray, felinos e cyberpunk, quem diria que funcionaria tão bem, eu recebi de presente de um amigo, obrigado de novo meu querido Kazuma, jogaço esse. Cara, vocês vão, quem se der oportunidade vai gostar muito, você vai jogar na pele de um felino vivendo sua vidinha de gato, enquanto explora uma realidade dura, trágica e cheia de problemas nessa distopia cyberpunk. Vamos aos altos e baixos, começando por aquilo que funciona. Pontos positivos A história Eu não imaginava honestamente que a história seria algo interessante e sereno. Falando de cyberpunk, em geral existe muita crítica política no meio, mas aqui foi um chamado simples ao que uma histeria pode gerar numa raça, a humana, tão propensa a extremismos e radicalismos em oposição ao equilíbrio e ponderação. Existe uma crítica social, ela é revelada no final da jornada, que é um tremendo tapa na cara, inclusive, mas tudo é feito de uma maneira bem natural e tranquila, sem paixões e exacerbismos. Muito bem amarradinho, eu acho que o principal, o tapa na cara, eu acho que eu posso usar esse termo, o tapa na cara que a gente leva, não é pelo problema que aconteceu, é pela maneira com a qual as pessoas lidaram com o problema. Essa é a grande crítica social. É incrível. Muito bom mesmo. Tranquilo, sereno, como caminhar de um felino, como ronronar de um gatinho tão delicioso e simpático. O gato Eu te desafio a não se sentir apegado ou ligado ao pequenininho. A personalidade de um felino de pequeno porte, de uma, entre aspas, presa, como são os gatos. Vou abrir um parênteses aqui porque há controvérsias em relação a isso. Tem gente que considera gato predador, tem gente que considera gato uma presa. Eu considero uma presa no sentido mais geral. Tudo bem, gatos caçam ratos, caçam baratas, caçam pequenos animais, podem inclusive até, numa situação específica, caçar outro gato. Mas, em geral, na natureza, o gato é uma presa. É um felino de pequeno porte, não é como um cão. Mas, enfim, não é essa a questão aqui. Como eu estava dizendo, a personalidade de um felino de pequeno porte, o seu ronronar, a maneira como se move, como pula, se esgueira, a preocupação com o perigo. Ei, não machuquem meu gatinho, por favor, hein? Tudo isso colabore muito para a experiência. As gatícias que o gato faz são maravilhosas. De vez em quando, durma com ele. É um bom momento para você apreciar o cenário. Com, talvez, uma exceção ou duas, o momento em que você deixa o seu gatinho cochilar, ou melhor dizendo, que você coloca ele para cochilar e tem momentos específicos no jogo em que você pode fazer isso, é como se você acessasse um mirante. Sabe aqueles locais em que vários jogos possuem, que você acessa e ele te dá um panorama geral do cenário e você fica ali curtindo um pouco, entre aspas, a paisagem? Então, é mais ou menos isso. Faça pelo menos umas duas vezes. Eu acho que você vai gostar. Até para você ter uma ideia geral do cenário. É bonito. É muito bonito. Vou aproveitar aqui no meio da análise e dizer para vocês, inscrevam-se e deem o like. Vamos lá. O Mistério O que envolve os segredos por trás dos monstrinhos? Por que as favelas vivem sob a escuridão? Por que o céu é literalmente um teto? Por que os humanos pereceram e sobraram apenas robôs? Quem é a inteligência artificial que guia nosso pequenino companheiro peludo? Qual o próximo passo civilizatório? Todos estes mistérios são respondidos alguns com mais profundidade e de maneira mais satisfatória. Outros apenas dão uma pincelada. E vou dizer, todos estes mistérios são bastante interessantes. A movimentação do gato Super bem captada e implementada. Você realmente se sente como um gato ao explorar os terrenos. A maneira como ele se mexe, como ele pula, como ele cai. A maneira suave e leve como ele caminha, sem fazer barulhos. Ou esfregar dele nas pernas dos robôs e em locais para se coçar. Olha, é impossível você não se sentir como um gato. Mas principalmente, como a gente não é em primeira pessoa, é impossível você não ver um gato ali. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas é perfeito. É o melhor gato que eu já vi em jogos, é esse. Tem outros jogos que tem gatinhos também, massa e tal. Mas é que você joga, você controla. E eles foram fantásticos. Os desenvolvedores acertaram na mosca, sabe? No miolo do alvo. Eles foram realmente extremamente competentes. As cores. As luzes. Se existe algo perfeito para a realidade, Cyberpunks são cores e luzes bem trabalhadas. Exploraram muito bem aqui no jogo. Indiscutível. Se você tiver a oportunidade de jogar com o Ray Tracing, melhor ainda. E você vai sentir um impacto ainda maior. Mas, se você não tiver o Ray Tracing, não se preocupe. Porque o trabalho com a paleta de cores, a composição das luzes, é bem feita mesmo sem Ray Tracing. Ah, como você sabe. Porque eu testei sem Ray Tracing. E é bonito tanto quanto. Vale a pena você reparar nas luzes e nas cores deste jogo. Os robôs. Num game com gatos e robôs, sem diálogos claros, humanos, E ainda assim, você consegue se importar com tudo em geral? Pô, parabéns. Parabéns. Eu me peguei em alguns momentos, sentindo muita empatia por um robô que não tem vida nem nada. Isso aí é mérito total de quem trabalhou. E tanto na direção do jogo, já que tem pouquíssimo diálogo, Então você tem que contar a história através da imagem, do visual, De um felino, de inteligência artificial, de robôs. E também nos raros diálogos que aparecem. Trabalho extremamente bem feito. Parabéns. Ponto positivo. Puzzles. Quebra-cabeças. Bom, eles são... Ok. Eu vou deixar aqui como ponto positivo. Apesar de ter achado que o desafio foi mediano. Com, talvez, uma exceção. Eu sei que a proposta deste jogo não é como o The Room. Vocês já jogaram The Room? Já ouviram falar em The Room? Eu vou soletrar aqui pra quem não conseguiu entender minha dicção. T-H-E espaço R-O-O-M de Maria. The Room. Ótimos jogos de quebra-cabeça. Ótimos jogos. Recomendo. Você gosta? Você não... Sei lá. Poxa, eu tô afim de jogar um jogo de quebra-cabeça, de puzzles, de enigmas. Enigmas variados e tal. Não sei o que eu jogo. Vai atrás de The Room. Tem quatro ou cinco jogos lançados. Todos são ótimos. Um melhor do que o outro. Pode ir. O propósito deste jogo aqui não é o The Room. Não é ter quebra-cabeças ultra-mega avançados. É um jogo mais casual. Um jogo de nicho. É um jogo para você explorar, curtir com calma. Ok. Tem alguns quebra-cabeçazinhos ali, que são, na verdade, uns desafios no cenário. O que eu achei mais difícil, eu não posso falar, porque vai ser spoiler. Mas eu posso dizer pra vocês o seguinte. Teve um momento no esgoto. Não é esse tal que eu achei mais difícil. Mas teve um momento no esgoto que eu tive um pouco de dificuldade de saber como é que eu ia passar aquilo. Tem gente que consegue passar de uma maneira mais natural. Alguns momentos do jogo, você vai ter que dar uma acelerada. Vai ter que correr normal. Se você não é muito bom nisso, como eu não sou, existem maneiras de você bolar estratégias pra, digamos, andar de maneira mais calma e mais segura. Progressão. Justa. O jogo faz autogravação com certa regularidade, a caso você seja um esquecido. Alguns trechos você vai repetir algumas vezes, mas não é nada surreal. Nada num nível de sifu. Ambientação. Sinceramente, ela é boa. Muito boa. Lugares com bom design visual, cenários bem trabalhados, e compondo o clima, o humor geral do game. Visualmente falando, é competente. Extremamente bem feito para a proposta. Vale algumas paradas para admirar o trabalho, a arte. Os cenários são excelentes em sua maioria. A trilha sonora. Eu vou deixar como ponto positivo este aspecto do jogo. Mas. Mas. Ela funciona no jogo e nada além disso. Ela não é ponto de destaque. Ela é sóbria, sutil e ajuda no momento. Isso é um problema? Certamente que não. Tanto é que eu deixo como ponto positivo. Porém. Ela é aquilo ali. E fim. Você dificilmente vai ficar ouvindo a trilha sonora em MP3 no seu celular. No seu computador. No seu dia a dia. Eu deixo como ponto positivo. Por não ter comprometido a experiência. Eu sempre costumo fazer algumas comparações. Só para elucidar o que eu estou dizendo. Então aqui vai algumas. Por exemplo. The Witcher 3. Essa é uma trilha sonora. Que eu tenho em MP3. Ouço no meu celular. Ouço no meu computador. Ouço no meu dia a dia. Porque ela é maravilhosa. Fallout 4. Por exemplo. Tem duas trilhas. Tem a trilha autoral. E tem a trilha não autoral. Que é a trilha com direitos autorais. Autoral que eu digo. A trilha composta pela Bethesda. E a trilha não autoral. É a trilha com músicas. Com direito autoral. Que eles simplesmente foram pincelando e jogando. No jogo. No game. A trilha composta pela Bethesda. Tanto faz como tanto fez. Acho ela ok. Mal, mal funciona no jogo. A trilha com direitos autorais. Que tem as músicas do Dion. Que é todas aquelas músicas da década de 50. É 60. Essa trilha é poda. Maravilhosa. Inclusive eu ouço essas músicas no meu dia a dia. Quer outro exemplo? Guardiões da Galáxia. Tem duas trilhas. Tem a trilha deles. E tem a trilha com direitos autorais. A trilha com direitos autorais do Guardiões da Galáxia. É uma das melhores que eu já vi em jogos. Uma das melhores. Sem exagero. O Guardiões da Galáxia. Eu acho que eu nunca disse isso na minha vida. É um daqueles jogos que pela trilha sonora vale a pena você comprar. Claro. Ele é um ótimo jogo. Além da trilha. Mas pela trilha sonora vale a pena você comprar. Se você faz live stream e teve que usar a trilha sem direitos autorais para jogar. Lamento. Boa parte da experiência você perdeu. Ah, mas é só música. Não, 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 não. As músicas tem um peso incrível. Tem um peso importantíssimo na experiência. Quer um exemplo? Veja o filme do Rock Balboa sem a trilha do Rock Balboa e me diga se a experiência é igual. Veja a trilogia do Batman e tira a trilha sonora do Batman e me diga se a experiência é igual. Vocês sabem que não é. A trilha sonora de Stray é ok. Ela funciona no jogo. Mas não é o tipo de trilha que provavelmente, talvez, uma pessoa ou outra goste tanto. Ela não é uma trilha mal feita. Como eu disse, ela é muito bem feita. Ela ajuda a compor a experiência. Ela ajuda no ritmo da sua jogatina. Mas ela não se sobressai. Isso, como eu disse, não é um problema. Se a trilha não compromete, ponto positivo. E para finalizar os pontos positivos aqui, o robôzinho B12. Não posso falar muito sobre ele ou seria um spoiler. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte. Ele me surpreendeu positivamente. E você, talvez, se pegue curtindo esse carinha também. Pontos negativos. A câmera. Este vai ser um daqueles momentos nessa análise, nesse vídeo, que vai ser bastante controverso e polêmico. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Me deu motion sickness. Sabe aquele famoso enjoo? Foi-me sugerido que eu mudasse o estilo da câmera. Mas isso não ajudou. Tem dois tipos de câmera que você pode usar. Uma que fica presa no gatinho, entre aspas. E uma outra mais livre. Não resolveu. Pode ser algo pessoal. Claro. Pode ser. Mas depois de um tempo, acho que no segundo dia, acho não. No segundo dia que eu joguei, eu meio que me acostumei. Devido ao fato do gato ser pequeno, ele é baixinho, é natural que a câmera fique meio maluca, por assim dizer. Quando você tenta observar os arredores. Movimentos bruscos me atrapalharam bastante. Enfim, fica de ponto negativo. Pode ser a minha idade? Pode. Talvez eu estou precisando usar óculos. Talvez isso esteja interferindo um pouco. Mas vai que, né? Então eu já deixo de ponto negativo aqui. Porque eu sei que pessoas que estão ouvindo essa análise, estão em dúvida se compram no stray, precisam também ouvir os pontos negativos para ponderar. Tem pessoas que tem problema com labirintite, pessoas que tem, talvez não labirintite, mas tem esse problema do motion sickness. Talvez você sinta isso no jogo. Veja um pouquinho de um detonado de alguém aí. E no momento em que eles viram a câmera de maneira brusca, veja como é que você se sente. É só uma dica. A orientação. Bem, novamente pode ter sido algo subjetivo. Provavelmente é. É um problema especificamente meu. Mas achei o jogo, em alguns momentos, confuso de navegar. Fiquei meio desorientado, meio perdido. Não temos um minimapa aqui. E tudo bem, o jogo não perde um. Mas, sem minimapas e bússolas, eu acredito que a orientação deve ser um pouco mais instintiva. E claro que não é sempre. Mas, às vezes é confusa. Pode ser a minha idade chegando. Pode ser. Fica de ponto negativo. Os zúrks. Não as criaturinhas em si. Mas eu gostaria de um aprofundamento melhor. Como e por que eles surgiram. E o que estão fazendo. Algo me diz que isso está explicado no jogo. Mas, honestamente, eu não lembro ou perdi a informação. Eu não rushei o jogo. Eu não saí correndo para terminar rápido. De forma alguma. Mas, alguns pontos na contação de história precisam ser extremamente competentes para que as pessoas gravem e compreendam a informação. Por que existem estas criaturinhas, estes carrapatos? E por que são tão vorazes e famintos de consumir tudo? Um pequeno spoiler. Se você não quiser, adiante alguns segundos para frente. Claro que a questão de serem bactérias trabalhando em função da humanidade para diluir e consumir o lixo está explicado. Ok? Mas, como se deu a mutação em si? Por que os animais no exterior não morreram? O micro spoiler já acabou. Se você pulou uns segundos, acabou o micro spoiler. E para terminar os pontos negativos. O que são os grandes olhos? Que seres são aqueles? Gostaria de maiores aprofundamentos nisso. Como os robôs se, entre aspas, procriam? É outra pergunta que eu gostaria de alguma resposta. Ao menos pistas. Ora, nós temos robôs adultos, jovens e até crianças. Eles constroem essas carcaças, estes corpos infantis e adolescentes, dependendo da maturidade da inteligência artificial? Ou realmente os robôs estão, entre aspas, novamente se procreando? É uma boa questão. Terminei o jogo tem, como eu disse, uns 15 dias, talvez. 20 dias no máximo. Joguei no lançamento. E somente agora estou vindo aqui deixar esta impressão, esta análise via YouTube. A análise do Steam eu já postei tem alguns, acho que uma semana ou duas. Para vocês que adoram uma nota, palavras traduzidas em números. Stray, para mim, é um ótimo 9. Mas por que não é um 10? Principalmente pelos pontos negativos específicos que eu mencionei. Mas ainda assim eu recomendo que você pegue o jogo no preço cheio. Vale o preço full. Vale demais a pena. Muito. Muito bom. E não é um game longo. Dá para você curtir sem ficar, entre aspas, preso por semanas nele. Se você jogar numa boa em dois dias, três dias no máximo, algumas horinhas por dia, você fecha ele. Se você quiser platinar e pegar todas as conquistas, você vai ter que se dedicar umas horinhas a mais. Mas mesmo assim, é um jogo tranquilo, casual, extremamente bem feito, lindo, independente. Ele é de nicho, mas eu acredito que se você não é o tipo de jogador que só joga um estilo ou dois de jogos. Vamos lá. Se você só gosta de jogos de esporte, de futebol. Se você só gosta de jogos de corrida. Se você só gosta de jogos de tiro. Se você só gosta de MOBA. Provavelmente você não vai gostar de Stray. Porque você tem, bem claro, para você o tipo de gênero de games que você curte e que você consome. Mas se você abre um pouquinho só o seu leque. De vez em quando joga coisas diferentes. Eu acho bem provável que você goste de Stray. Se você ainda, depois de tudo que eu disse, está na dúvida. Dá uma olhadinha. Uma horinha de jogo. Quarenta minutos. Acho que quarenta minutos já é o suficiente. Mas não veja o início do jogo porque ele tem um puta de um spoiler. Começa a ver depois de quinze minutos. E daí vê o que você acha. Eu tenho quase certeza. Se você se der a oportunidade, você vai gostar muito de Stray. Muito. Pessoal, deixem um like no canal. Muito obrigado pela audiência que vocês têm me dado. Pela força que vocês têm me dado no YouTube. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Até a próxima análise. Valeu.